Simples empurrar E aqui atrás ficaram todos contentes Cuidado Gustavo Olha eu vou te matar hein Anderson Ah não ele tá com Eu sou forte maluco Que droga ele tá com Com sapato de Iron E incapacidade de Iron Não pode levar nenhum item tá Depois cês dão pra mim Vou pro Venom que é Aqui Eee Entra em primeiro vocês aí Eu vim depois Primeiras damas Venom vai Eu já entrei Calma Vem bater um no outro Calma relax Calma Pode começar Cadê o Venom Os itens caem Os itens caem ou não Cês tem que entrar com Cês não podem usar nenhum item aqui na arena Porra eu não tô na arena Eu vim pra no niter Sério? Sério eu tô no niter Eu não tô na arena não Eu tô no niter Eu vou voar O teleporte errado Congestionou Pronto Trouxe aqui Ah beleza Agora sim Peraí Pessoal Joga todos os itens pra mim Vou fazer um baú aqui improvisado né Pessoal tem uma picareta e uma espada Tá ai a picareta ai nos frontos Eu tenho muito item velho Vai eu vou jogar Posso tacar? Posso tacar? Peraí Mais um chestzinho Realizado Bora Pode tacar Organizar de quem é quem tá ligado? Tá organizado Eu tenho tudo de Iron Vai Eu também tenho tudo de Iron Mentira Gustavo Até a minha armadura Tudo Tudo Tem que tá pelado Peraí Peraí Tá tudo livre Peraí Que é de pedra? Eu vou jogar o meu Não tenho nada de pedra De Cobristone é meu Eu não quero item nenhum Pode ficar com tudo aí E aí pronto Agora todo mundo E mais um Barra Fight Barra Fight 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 Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Só é você Anderson Não tá na área PVP ainda Trem, Mago, Guerreiro ou Arqueiro? É O Mago a gente tá fazendo direitinho Mas usa os outros Vou pra Guerreiro então Como é que eu comprei Guerreiro? Como é que usa? Só você bater na plata Eu não consigo escolher Arqueiro Ai bati no Arqueiro Pronto já tá no Arqueiro Eu não consigo escolher Arqueiro Eu não consigo escolher Arqueiro Você tem que tirar a classe que você tá Pra poder depois escolher Ah Consegui, consegui Tem que equipar agora né As coisas Que massa Que massa velho Gostei, gostei E agora pra sair daqui Quando vocês tiverem prontos Eu só bati no bloco de ferro Não, eu só bati no bloco de ferro Não, eu só bati no bloco de ferro Já bati Ah Começou Vambora, vambora, vambora Morri O Gustavo já foi Morri, não O Gustavo já foi Ih, o meu fechou Ai, olha, ganhei o Anderson Porra Anderson, eu tava filmando o ator velho Batei, eu fui o campeão Que droga O time vermelho foi vencedor Porra, eu nem tava jogando Só tava lá filmando o pessoal Peraí, 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 peraí Deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Eu vou filmar, velho O Minecraft fechou, amor Não aguentou não Eu posso falar na filmagem? Pode Porra Anderson, o maior apelão Apelão era eu, você não viu Só porque bugou, né Porque Na verdade, né Eu tava com É, eu tava metralhando o Felipe, cara Tô vendo, eu tô gravando ainda Tô gravando ainda Quando terminar minha vida Onde é que tá o pessoal? Eu tô aqui, mais uma batalha lá Eu tô aqui na parada Vamo lá, vamo batalhar, vamo Peraí, eu tô indo Já Fight Vamo, bem vindo da arena Pra você persistar, sem enter nenhum Agora Vou de tanque Tanque é bom, hein? Não é bom nada Rodinho de madeira Estava ainda Como é que tu arranja essa armadura em diamante? Eu não consigo pegar nenhuma Vamos ficar provocando um outro Felipe, seu azul, vou te matar Felipe, vamo detonar eles então Bora Bora, bora Tão de macaco aqui Não, Anderson Vamo, Gustavo Vamo temperar, vamo temperar Vai temperar Ai, caramba, vai caramba Ele tá sendo flecha Cadê os malditos? Cuidado Felipe, cuidado Felipe Vou pra cima, caramba, vou pra cima Vamo pra Felipe, vamo pra Felipe Vamo pra Felipe Vamo pra Felipe Vamo pra Felipe Felipe tá com diamante Vamo pra Felipe 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 Vamo pro seguinte vídeo Como é que eu recupero? Tô comendo a maçã Eu tô sem maçã Quem é que tá sem maçã? É você, Gustavo? É Cheguei na catedral Valeu Quer mais um? Manda Manda aí Porra Não dá pra mandar Sério mesmo Tô mandando e não tá indo Pera aí, Guilherme Pera aí Eu vou dar spaw Pega aí Vou dar barra spaw Espera aí, Gustavo Tem como me dar vida aí não, Felipe? Se vocês quiserem sair da arena Tipo, não quero mais lutar Se digita fight e sair Tá? Só pra usar Fight o quê? Fight e sair Pronto Ah, agora minha vida recuperou Como é que é? Vamo fazer mais uma Mais uma luta pra Quem que vai aqui mais? Pra cá Vem tá comigo, Pelo Vamo lá Onde é a arena? Me chama Cadê tu, Anderson? É quem que é mesmo, hein? Vamo escrever pra tu aí no chat Digita fight Fight Joga essa placa fora Joga essa placa fora Pera aí Eu não sei onde que eu pedi isso não Alisson, vai embora daqui, cara Ninguém te quer aqui não Vai todo mundo te matar Aff, mano, pera aí Tá voltando Ele vai atacar pra esse lado, olha aqui Bora Não, pega tudo, pega tudo Pronto, já caiu já Já tô aqui Eu vou de tank Não, digita fight Fight Já digitei já Vamo matar ele Vamo lá Bora, rapá Vamo bora Pera aí Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vai Vai, cê tá de tank Tank é ruim Vamo 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 Ah, não tem como Morri O arqueiro é muito ruim Dá teleporte aí Eu botei pro meu Só pra acabar o vídeo Olha Isso aqui é a arena vista por cima Tem ali o campo do pessoal de vermelho Do outro lado o campo do pessoal de azul E aqui é o centro da arena Tá muito maneiro, tá ali embaixo as flechas Jogando agora Bom, pessoal Valeu aí terem participado no vídeo O Felipe, o Gustavo, o Anderson Falou Foi maneiro Foi maneiro que eu luto com vocês O que foi foda foi a camperagem Valeu Um abraço, fui Falou